Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei quem é que está nos ouvindo agora, eu sou a Nuna Regina, coordenadora do Ensino Médio, nós estamos aqui na Escola Lumi 9 Interlagos, esse sucesso de escola, e hoje nesse mês lindo, maravilhoso, que é o mês de março, melhores pessoas de março, né, para variar, eu sou de março, nós estamos aí comemorando o Dia da Mulher, e nada melhor do que falar com as mulheres, as mulheres, as adolescentes da Escola Lumi 9 Interlagos, então, gente, segurem, preparem-se, porque é rosa, rosa choque, então, prepare-se, apresente-se meninas, vamos começar aí nos apresentando, eu quero conhecer vocês e quero que vocês também mostrem aí o que a Lumi 9 Interlagos tem de rosa choque, vamos começar pela Beatriz, Bia, solta o som. Oi, gente, meu nome é Beatriz, eu tenho 15 anos e eu estudo na Lumi 9 Interlagos, eu adoro estudar aqui, eu acho que aqui a gente tem muita igualdade, nunca me senti rebaixada, eu adoro estudar nessa escola, todos os professores são maravilhosos, tanto homens quanto mulheres. Viu, gente, nós temos já uma propaganda feroz aí, Beatriz, abrindo a nossa conversa, já fazendo propaganda pela Lumi 9, então, agora eu posso, agora eu posso, porque eu sou Lumi 9 Interlagos, então, vem pra cá. Vem, Ana, fala aí com a gente, querida. Opa, tudo bom, eu sou, meu nome é Ana, enfim, eu estou estudando na Lumi 9 Interlagos, eu gosto bastante, estou gostando muito dessa experiência de estudar aqui e tudo mais, está sendo bem agradável, e é isso. É isso, muito bem, a Ana está meio atípida, mas não fiquem pensando, não, que é timidez, porque o papo ainda nem começou. Então, vamos lá, vamos passar para mais uma dessas nossas deudades, porque hoje aqui o negócio está, olha, um arraso. Fernanda, fala com a gente. Oi, eu sou a Fernanda, do segundo ano do ensino médio no Colégio Lumi 9 Interlagos, eu tenho 16 anos, e o Lumi 9 foi uma das melhores escolas que eu já estudei nessa questão de igualdade entre meninas e meninos, com os professores, com os colegas de classe, e com a nossa incrível coordenadora, que é uma coordenadora muito presente na nossa vida, ela sempre quer saber se a gente está bem, e eu estou gostando muito daqui. Legal, legal, nossa, a gente fica muito feliz mesmo, e tudo que se faz aqui em Lumi 9 se faz com muito amor, esse é o nosso diferencial, talvez seja por isso essa a receita de sucesso, mas não acabou ainda não, tem mais mulher vindo aí. Fala com a gente, Ana. Opa, Amanda. A Ana já foi, olha eu, Amanda. Oi, gente, eu sou a Amanda, eu tenho quase 15 anos, estou estudando aqui na Lumi 9, como primeiro ano do ensino médio, e eu estou, assim, simplesmente adorando, porque a escola é muito legal, a recepção é um filho, e, assim, em momento algum, você vê qualquer tipo de bullying, ou discriminação, ou rebaixamento por qualquer coisa de ser, assim, e isso nos parte pelo trabalho da nossa incrível coordenadora, a Tati, que, assim, a melhor coordenadora que eu já tive, entendeu? E o projeto da escola, assim, em si, é muito legal, eu estou simplesmente amando. Vocês viram, gente, olha, eu não combinei isso com elas, tá? Mas, eu espero que elas estejam sendo sinceras, porque se não, meninas. Mas, vamos lá, vamos lá para o terceiro ano dessa escola, os pioneiros da escola, porque, afinal de contas, a escola inaugurou esse ano, inaugurou com uma sala cheia de terceiro ano, e aí nós temos duas deudades do terceirão, representando aí o terceirão 2021 com vocês, as belas das belas e de todas as mais belas, Isabela. Boa tarde, eu sou Isabela, eu tenho 16 anos, estou no terceiro colegial do Luminó do Interlado, e a minha experiência estudando nesse colégio está sendo maravilhosa. Toda a equipe do Colégio Superacolhedor, a proposta do colégio é muito boa, os professores também são muito bons, a Tati também está sempre procurando ouvir a gente, se a gente tem alguma dica, alguma opinião, está sempre ouvindo a gente, perguntando o que a gente acha, e está sendo maravilhoso, eu estou amando, e está sendo uma experiência ótima para mim, principalmente no terceirão. Nossa, legal! E não é a última, e nem a primeira, mas ela é a nossa estrela. Tainá, diga, quem é você? Olá, gente, como a Tati já falou, eu sou a Tainá. O Luminó vai ter sido uma experiência incrível, com diferenciais de qualquer outra escola, posso ser bem clara nessa questão. Mesmo sendo uma escola nova, já está trazendo uma mega de uma confiança para a gente, principalmente, que seja o nosso último ano, a gente está mega confiante, e sabemos que vai ser um ano incrível, principalmente com essa coordenadora maravilhosa, e com todos os profissionais que trabalham aqui com a gente. Pois é, gente, que sucesso! É a receita do sucesso, como eu falei para vocês, é o respeito. E o respeito, a empatia, a escuta ativa, isso para a gente é o diferencial. Por isso, que não provoque, porque hoje é cor-de-rosa choque. As meninas estão aqui, superpoderosas, e nós iremos conversar sobre o que é ser mulher, o que é viver num mundo onde ainda existe machismo, onde existem pessoas que determinam e começam a dizer o que você é, o que você não é, por conta da sua roupa, sua escolha. Fernanda, gente, a minha primeira pergunta para vocês é, é difícil ser mulher? É difícil ser uma adolescente? É difícil enfrentar esse mundo? Quem vai me responder isso é a Fernanda. Fernanda, é difícil? É muito difícil. É mais difícil ainda a gente ter que ser tão forte, mesmo a gente estando tão cansada, e a gente ser mais nova, ser uma mulher adolescente, estar se tornando uma mulher, estar no nosso processo ainda mais complicado. Sempre dúvidam da gente, se a gente tem conhecimento sobre o que a gente está falando, preferem ir para a nossa aparência do que para o nosso conhecimento, sendo que a gente tem muita coisa para falar, a gente sabe de tanta coisa, e a gente queria abrir um espaço gigantesco na sociedade, mas mesmo assim a gente tem um centro, muita misoginia, muito machismo, isso atrapalha bastante a gente. Nossa, forte, hein? Realmente tão jovem e tão conceituada, porque realmente isso é o pensamento de muitas mulheres da minha idade, mais nova ou mais velhas, e uma moça tão jovem como a Fernanda, diz que é difícil, e realmente eu também acho que é difícil. Mas vamos lá, vamos ouvir mais opiniões. Bia, você acha que é difícil? Bom, eu concordo completamente com o que a Fernanda falou. Primeiro de tudo, a sociedade sempre olha a nossa aparência, ao invés de olhar os nossos conhecimentos, e duvidam da gente. E a gente ainda vive numa sociedade muito machista, a gente já evoluiu, mas tem muito ainda para evoluir. Duvidam muito da nossa capacidade, os homens sempre estão na nossa frente, né? Pela vista da sociedade. Então, a gente tem que se unir e continuar pela nossa luta de conseguir uma equidade de gênero. Legal, show de bola, hein? Viu? Gente, sensacional. Espero que vocês nos escutem, nos assistam, e vejam que nós temos muita coisa para falar. E não precisa ter idade mais avançada, faculdade, não precisa ser uma pessoa conceituada, não. Basta ter esse conhecimento crítico, basta ter uma opinião, e essa opinião é válida, e ela tem que ser respeitada. Vocês estão vendo aí, nós temos uns cabelos coloridos aqui, a Luminóva... Gente, nós saímos da casinha, da caixinha, rompemos com o tradicional. E nós temos aqui uma, quase representando a cor da escola, né? É um azul, quase roxo. A não, a Amanda que está mais para o roxo aí. Mas, ô Ana, você porventura, assim, já saiu com esse cabelo colorido, e alguém já olhou para você na rua com uma cara assim, nossa, que menina esquisita. Já passou por isso? Sim, é bem... Digamos que é complicado, em questão de você... Eu falo isso porque eu tenho uma família extremamente tradicional, e quando eu apareci, né? Eu comecei a ter o cabelo colorido, mais na pandemia. Quando eu apareci, a primeira vez, com o cabelo colorido, eles falaram, nossa, eu não gostei, achei feio, achei horroroso, prefiro mais um loiro. Só que eu realmente não me identifico, em questão de ser o loiro. Eu prefiro mudar no cabelo, já que eu não posso mudar muita coisa, então vamos deixar o ator bem vibrante. Mas, é bem complicado, muita gente me pergunta, por que você fez isso? Você estava tendo algum problema psicológico, no negócio, e umas perguntas meio, meio assim, sabe? Que eu fico até meio constrangida realmente de responder, mas, a galera estranha muito a questão do cabelo colorido, que não é uma coisa muito tradicional. Pois é, o cabelo tradicional, geralmente, o que foge do tradicional, geralmente, assusta, né? Geralmente, impacta, né? Porque a sociedade pensa de um jeito, mas olha, é super bacana, super apoio, viu? Não só você aí, nós temos a Amanda, e, é uma escolha, né? A escolha tem que ser respeitada. Como você é, o que você decide, tem que ser respeitado. Porque o problema das pessoas, elas pensam que, elas podem determinar, o que você vai ser, o que você não vai ser. Isso é muito ruim. Principalmente, em uma sociedade, em que o homem tem mais vantagens, né? E falando em vantagens, salários. Tem alguns homens, e tem algumas profissões, em que são profissões masculinas, né? E tem salários também, que o homem ganha muito mais. Tainá, é justo isso? Com certeza não, né, Tati? Principalmente, agora que a gente está no terceiro médio, pesquisando as nossas faculdades, entrando dentro desse meio, é muito difícil. Às vezes, você até deixa de querer trabalhar com essa profissão, por essa desigualdade. Mas acho que a gente tem que estar lutando, para conseguir, né? Essa igualdade. A minha profissão é medicina, que eu quero, né? Cursar. Só que, a área que eu quero, não é tão criticada, mas algumas são. Então, se você vai fazer uma engenharia, as pessoas já vão te olhar com outro olhar, totalmente diferente, entendeu? Uma mulher aqui. Então, a gente tem que mudar isso. Então, eu acho que não tenha medo de ir. Você é mulher, você consegue. E mostra isso para a sociedade. Vamos mudar isso. Eu acho que é isso. Sensacional, é isso mesmo. Acho que a gente não tem que ir parar mesmo. Amanda, aproveitando o gancho da Ana, que ela falou do cabelo aí. Você também tem um roxinho aí, ó, gente. Não é propaganda da escola Luminoba, não, mas agora vai ser, tá? Mas deixa eu ver aí, ó. Também teve algum... Olhou e falou, meu Deus, o que você fez com aquele cabelo? Teve alguma coisa desse tipo, assim? Nossa, mas você não pode. Teve muito, porque, assim como ela falou, a minha família tem umas pessoas extremamente conservadoras. E, assim, foi um choque para eles, porque quando... E olha que eu só pintei um ladinho. Eles já começaram a surtar, inclusive teve uma situação completamente ridícula, que eu estava no mercado, e aí uma mulher virou para mim e falou, como é que você vai casar com um cabelo desse? Que homem vai te querer? E, tipo, as pessoas olhando na rua, assim, mesmo, mesmo, extremamente discreto, assim, mas mesmo assim, sabe, tipo, é uma coisa meio chata, sabe, que é uma decisão sua e outra. Se você não fizer mais, o cabelo cresce, sabe? Pinta, né? É uma coisa, assim, muito, muito questão de, tipo, querer deixar a sociedade mais tradicional, quando as pessoas querem mudar, elas são estranhas, assim. Aí é uma coisa mais por isso, assim, sabe, de posição de preconceito é por você fugir do padrão, em teatro. Pois é. isso acontece muito, realmente, é muito chato, porque a gente está falando só de cor de cabelo. E quando a gente decide, por exemplo, uma profissão, ou decide, olha, eu vou, ou não vou casar, ou não vou ter filhos nossos, a galera fica, meu Deus, você foge do padrão. Porque, às vezes, a sua felicidade não está naquilo que foi pedido ali, o que foi determinado pela sociedade, mas sim a sua escolha. Então, nós temos aqui escolhas, tem gente que vai querer fazer diversos cursos de faculdade aí, vai fazer aquilo que gosta, que é uma coisa muito importante. Isa, deixa eu te perguntar, você já se sentiu, já passou por uma situação, assim, que o machismo veio com força total para cima de você? Sim, várias situações no nosso dia a dia, todas as mulheres acabam passando por isso. Tanto também na relação do emprego que você acabou de comentar com a Thayná, que, assim, muitas pessoas julgam a mulher, a profissão dela por ela ser mulher. Exemplo, um cara que é cirurgião clássica, ele é muito melhor do que aquela que é mulher. Isso já é um exemplo de machismo absurdo. E eu, como mulher, que quero fazer isso, me sinto no papel de luta, de precisar representar todas as mulheres e mostrar que não, porque ele é um homem que ele é melhor que eu, sabe? E eu acho isso. E no meu dia a dia, a gente acaba passando por situações muito desconfortáveis, mas que é algo que a mulher tem que aprender a lidar. Porque mesmo a gente lutando, ainda é algo presente e recorrente na nossa vida. Ou seja, ser mulher, ser adolescente, ser menina, já tem que ser forte, igual a Fernanda falou. Tem que já, nascendo, já forte para se seguir os grandes desafios aí. Mas olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Muito, muito importante. Quero ver quem, eu não vou nem escolher, eu quero ver quem é que vai falar. Vocês acham que os meninos, a geração de vocês, eles estão sendo mais ou menos machistas? Vocês acham que está pior no passado ou nesse futuro, agora, nesse presente, ficou um pouco melhor? quem é que vai? Eu não quero escolher ninguém, não. Quem é que vai falar? Fernanda já levantou a mão, mas aí, calma, vamos lá, está ainda já na sequência. Vamos lá. Eu acho que está metade e metade, da mesma forma que eu tenho das minhas relações, que eu tenho vários amigos homens que são supermente abertas, entendem muito e que deixam a mulher falar. Eu tenho pessoas que eu conheço que são completamente mente fechadas, parece que estão lá no século XIX, falam ainda um monte de coisa machista, ainda tem muito preconceito, então eu acho que está metade e metade. Certo, Tainá, você que estava aí toda agitada, vai, diga, você acha que os meninos da geração de vocês estão melhor do que no passado? Tati, eu posso falar assim, com base com o meu avô. O meu avô, ele, quando você, comparado com o menino que eu estudo dentro de sala de aula, não dizendo que eles não são machistas, eles ainda têm pensamentos machistas, porém comparado com o meu avô, que já é mais velho, a gente pode dizer que é bem diferente, graças a Deus, então as mulheres estão cada dia mais lutando para que isso possa mudar. Já mudamos muitas coisas, mas ainda temos muito que mudar. Legal, isso é importante, então é sinal de que a geração já está mudando, né? Sinal que esses homens aí estão mudando. Agora vem cá, vou fazer uma pergunta para vocês, e a outra pergunta que eu quero aí que me responda. Gente, quem é que cultiva o machismo? O homem ou a mulher? Opa, a Amanda já levantou a mão. Quem é que cultiva o machismo? O homem ou a mulher? É uma via de mão dupla, sabe? Porque às vezes a gente tem algumas atitudes machistas e a gente nem percebe que são atitudes machistas, porque o machismo está tão implantado na sociedade, que às vezes a gente faz algumas coisas e a gente nem se toca para uma situação machista, sabe? Mas às vezes também tem alguns homens que se impõem, dizem ser melhores que nós por nós sermos mulheres, sabe? Mas, tipo, algumas vezes eles realmente são machistas de propósito, mas eu acho que tem algumas situações também que é uma coisa que está tão importada na sociedade que você acaba nem percebendo, sai uma coisa natural, assim, porque é uma coisa que infelizmente a gente está acostumado a ver. E aí é um dos principais motivos de o machismo ainda continuar, é a questão do costume. Você tem alguém mais que quer falar alguma coisa? A Ana vai falar. Diga a Ana. Ana e a Bia. A Bia está na sequência. Vai, Ana. Ok. Uma das coisas que eu também acho muito importante pontuar é que como isso é uma coisa que muitas mulheres estão acostumadas a escutar isso das mães, das avós, então elas são basicamente criadas nesse pensamento. Não é o caso da minha mãe, mas no caso da minha avó, ela sempre fala que a mulher tem que casar, tem que ficar em casa filhando de filha, que ela não pode trabalhar de jeito nenhum, porque esse é o trabalho do homem. Então eu realmente acho que isso é uma coisa muito importante relembrar que muitas mulheres estão sendo criadas com esse pensamento e é basicamente E aí o que acontece, né? A mulher que é mãe que vem com esse pensamento passa pro filho esse pensamento e aí a gente gera um baita problema. Bia, fala, fala você, você levantou a mão, diga, completa aí nosso pensamento. Bom, já vou puxar o assunto da Ana que ela falou de família. Muitas, por exemplo, os meninos de hoje em dia, eles não são 100% tipo, concordam com a gente, eles também têm atitudes machistas, mas já dá pra ver uma evolução. Isso vem de gerações, a gente tá evoluindo e assim como nós, que a gente tá tentando lutar por essa equidade, essa igualdade, a gente vai passar isso pros nossos filhos e os nossos filhos vão passar pros filhos deles. Então, com o tempo, a nossa sociedade vai virando menos machista, como a Amanda disse, tem esse costume. Às vezes, nós temos atitudes machistas, pensamentos machistas e a gente não percebe, porque a gente tá tão acostumado com essa sociedade machista que a gente não pensa, só depois a gente fala, nossa, mas isso que eu fiz, isso que eu pensei, eu acho que foi um ato machista. Então, a gente lutando, a gente passando isso pras próximas gerações, quanto mais a gente lutar, quanto mais a gente ir atrás, quanto mais a gente ensinar os nossos filhos, tanto os homens quanto mulheres, a gente vai ter essa evolução, essa sociedade mais rápida. Isso aí, então fica a dica, viu? Dica da Luminóvel Interlaves, as mulheres superpoderosas que aqui estão. Fica a dica, vamos mudar o pensamento, vamos começar a enxergar o mundo de uma outra maneira, vamos quebrar o tabu e vamos parar de achar que só a nossa opinião vale, porque não é assim. Tem muita opinião aí, tem muita coisa bacana aí e o mínimo que a gente pede, que é o máximo de uma sociedade justa, é respeito. Ótimo, gente, sensacional, mas não acabou não, viu? De jeito nenhum. eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Tainá. A Tainá, vocês viram aí que a Tainá, ela fala com tanta eloquência que ela agora, eu vou deixar ela numa situação aí, numa saia justa. Tainá, o que que você pensa quando uma mulher jovem, uma adolescente aí, da idade de vocês, cometem coisas como xingar, né? Deixar a, xingar a outra, olha, você é aquela pi, você é aquela tá, sabe aqueles palavrões assim, que são sempre destinados para as meninas, para as mulheres? Quando uma mulher faz isso, você acha que isso gera mais machismo? Porque veja, se o homem vê, se o menino vê, ah, eu tô xingando, ela tá sendo xingada disso, eu também posso. Será que isso é uma coisa que também tem que mudar ou não? Exatamente como você falou, são mulheres querendo ser uma contra a outra. Os homens vendo isso, eles acham que eles estão no direito de fazer o mesmo. Então, assim, primeiramente, mulheres têm que se respeitar, entendeu? Ah, uma briguinha ou outra, não importa. Primeiramente, a gente tem que ter o respeito para que os homens tenham respeito a nós, né? é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Exatamente, isso mesmo, é sensacional. Porque não adianta, né? A gente tentar lutar se a gente não conseguir quebrar esse paradigma. Agora, o Isa, me fala uma coisa, tem coisas que é só homem que faz e tem coisas que é só para a mulher fazer? Existe isso? Acredito que não. Acredito que não. Todo mundo é capaz de fazer tudo o que quer, basta querer. Só que, é o que todas comentaram, a gente vive numa sociedade em que coisas são impostas, em que coisas são costumes. Então, muitas mulheres deixam de fazer coisas porque, ai, nenhuma mulher faz e não posso fazer. Não! Você tem que mostrar que você é capaz e que você vai lá e que você faz, que isso não é só para o homem fazer. Não é assim que funciona, você também é capaz, você tem o seu direito, você tem que lutar para isso, porque você pode fazer o que você quer. sensacional, eu estou ficando até com medo dessas meninas e essa nova geração. Por isso, gente, não provoque, viu? Porque aqui a cor é rosa choque e o choque é forte. Gente, é muito legal. Bom, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi uma luta, né, houve mortes para que a gente pense no valor e no poder que a mulher tem. Os homens ficaram aí, dominaram o mundo por muito tempo, mas sempre ao lado de, tinha por de trás uma mulher. Nós já escutamos aqui, sabemos o quanto é difícil ser mulher, ser adolescente, né, algumas coisas são impostas, olham para você e falam, olha, você está sendo determinada para isso, você está sendo determinada para aquilo e isso realmente não é nem um pouco interessante. E nós já descobrimos a receita, a receita é educação. A receita é um novo pensamento, a receita é a valorização do respeito. Eu acho que tudo isso que foi falado aqui vai acrescentar muito na vida de muitas jovens e muitas pessoas que estão aí nos ouvindo, nos vendo, para que eles entendam que é necessário e muito importante a gente fazer esse exercício de empatia, o exercício do respeito, o exercício que a Beatriz sempre está falando aí, da equidade, muito bacana. Agora, meninas, vou perguntar para vocês, eu vou chutar aí, não sei quem que vai querer pegar essa bola, mas falando de padrão de beleza, padrão de beleza se tornou também uma ferramenta do machismo aí, porque só é bonita aquela que tem aquilo ou a bonita só aquela que tem desse jeito e muitas das meninas estão caindo nesse puro seduction de achar que o padrão de beleza vai me fazer melhor e aquele padrão ali não vai. É isso mesmo? Quem é que pode me falar sobre isso? Opa! Nossa senhora, é muita gente ao mesmo tempo, então vou deixar cada uma falando, e eu quero ouvir todas vocês. Quem começa? A Bia? Vai lá, Bia! Bom, padrão de beleza é uma coisa que afeta todas as mulheres, muitas delas sempre querem estar ali no padrão, por isso hoje você vê muitas fazendo inúmeras cirurgias plásticas, tentando chegar no corpo perfeito, que não existe, é tudo um padrão criado pela sociedade e isso afeta muito a gente, a gente sempre ai, será que eu tô bonita, será que se eu deixar meu cabelo longo eu vou ficar mais bonita, ai, se eu emagrecer, sabe, e tipo assim, na cabeça dos homens também é uma coisa ridícula, eu já vi um homem uma vez na internet falando que mulher acima de 50 quilos pra ele é homem, pra ele, ele não fica, então isso acaba entrando na nossa cabeça e a gente acaba pirando, isso é tudo apenas uma pressão da sociedade que a gente tenta alcançar, mas é uma interfeição impossível, não existe, não dá pra você ser tudo aquilo ao mesmo tempo, você vai morrer tentando, sempre vai ter alguma coisa em você que você não gosta, a gente tem que quebrar isso, cada uma é do seu jeito, não existe corpo perfeito, não existe padrão perfeito, a gente tem que ser do nosso jeito, se aceitar assim, porque todas são maravilhosas do nosso jeito. Vocês estão vendo a cara da Tainá, né gente, a Tainá toca a cara de brava, ela tá querendo responder isso o máximo, calma aí Tainá, fala Fernanda, e você? Eu acho que o padrão de beleza ele mata, a nossa sociedade ela romantiza muito a anorexia, quanto mais magra você ficar, mais finita você é e quando a mulher fica super magra, você fala, nossa você tá horrível, tá só pele e osso, e fazendo uma adenda que você falou Tati, que antigamente os homens dominavam o mundo, mas por trás deles sempre tinha uma grande mulher e hoje em dia a nossa grande mulher está ao lado deles, né, e eu acho que é isso, a sociedade ela tem que começar a entender que os nossos corpos eles são de verdade, eles são reais, eles não são uma máquina que eu posso toda hora tá fazendo cirurgia plástica, cirurgia plástica inclusive tá se falando num assunto bem polêmico desses meses pra cá, sobre uma nova cirurgia que é a licolede, que é uma cirurgia que você já é magra e você faz uma lipo pra ficar mais definido e aí gerou uma grande polêmica e isso, eu acho que é isso. Legal, quem mais? Tainá, você quer falar agora? Ou não? O Tainá vai esperar. Tainá... Eu aceito, Tati. Então vamos lá, o Tainá tá com a cara de brava, hein? Não, eu acho que tem como mostrar que essa diferença, principalmente aqui nessa live, temos mulheres lindas, maravilhosas, com estilos diferentes, uma diferente da outra, uma com seu jeitinho, cada uma com seu jeito, e são mulheres maravilhosas, entendeu? Então eu acho que esse já é um exemplo significante e nós mulheres temos que mostrar isso, nós somos do jeito que nós somos, se a gente ficar achando defeito na gente, é aí que vamos encontrar defeito em nós. Então vamos se priorizar, vamos colocar as mulheres em primeiro lugar antes que os homens falem alguma coisa. É, gente, é sensacional mesmo, eu tô aqui emocionadíssima. Ana, você levantou a mão, diga, você ia falar o quê? Eu vi a Ana levantando a mão assim, meu Deus do céu, Ana, padrão de beleza, beleza, o que você tem pra nos dizer? Ah, eu acho que o padrão de beleza hoje em dia é extremamente surreal, assim, que as mulheres, como todas disseram, que as mulheres tem que ser magra, tem que ter aquele corpo, e quando realmente a galera atinge aquele padrão que foi imposto pela sociedade, eles falam que não tá bom, ou que tá muito magra, ou que tá gorda demais. mas uma coisa que a gente deveria muito entender é que cada corpo tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua realidade. então, não adianta fazer mil regimes, mil... ai, fazer 500 anos de academia que não vai mudar nada. Talvez o seu corpo seja assim. Não adianta tentar mudar. Você tem que entender, você e o seu corpo tem que sempre andar juntinhos, um do lado do outro. Porque quanto mais você vai agredir o seu corpo, mais você tá se agredindo. Então, é uma coisa muito complicada de julgar, assim. Tem muitas mulheres que realmente se incomodam, por exemplo, pelo nariz, muita gente resolve fazer rinoplastia. Se você se incomoda, se você se sente mal, vai, não tem problema. Agora, não faz uma coisa que não é o que você quer, realmente. Que não é algo que você tá pensando em fazer. ou só porque uma famosa fez isso. Faça porque você está se sentindo mal ou porque você realmente quer fazer coisa. Exatamente. Eu concordo plenamente com o que a Ana falou. Nós temos esse direito de escolha. Se eu achar que tem que emagrecer, pintar, cortar, colorir, eu acho que é um direito nosso. É um direito de escolha. Mas o que tem que ser feito é pela nossa escolha, não pelo padrão de uma sociedade, não porque o menino eu vou agradar alguém. Não, a gente tem que se agradar. Fala, Isa, e você? O que você pensa sobre isso? Que a Isa só tá olhando aqui e a Amanda, gente, vocês estão vendo aí, ó, só fuzilando com o olho aí. Diga, Isa. Exatamente. Eu acho que se você quer mudar a aula em você, tudo bem, você tá certa. Você pode fazer isso. Só que faça por você, não pelo outro, não por imposição da sociedade, por pressão psicológica, não. Você, se você não tá bem, não tem problema você querer mudar, mas faça isso por você, pra se sentir bem com você mesmo. E outra, se for todo mundo também, fazer mil e uma cirurgias, e ficar todo mundo com o mesmo corpo, que graça tem? Vai ser todo mundo igual. Não faz o menor sentido. Eu acho que cada um tem o seu jeito único, e isso te torna única. Isso te torna ser quem você é. Você é você. Você não precisa mudar pra agradar os outros ou pra ficar igual a todo mundo. Essa é a sua norma, essa é a sua origem. Isso é muito importante vocês estarem falando, meninas, principalmente na idade de vocês. Eu, enquanto coordenadora, escuto muito, converso muito com muitas adolescentes, e elas falam que realmente passam por isso. É uma luta tremenda pra tentar agradar. Esse não é o caminho. Vocês viram que todas aqui disseram, esse não é o caminho. muito pelo contrário. O caminho é a gente se sentir bem. Isso é valorizado, né, Fernanda? Abrir a boca. Porque não adianta, né? Abre a boca, meu Deus, não sai nada de consistente dessa boca. A gente tem que, no mínimo, aí, ter a condição de... Olha, eu também sou inteligente. Não é só corpo, não. Isso é muito bacana. Vamos lá. Gente, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Todo mundo fala agora, vocês vão ver propaganda, aquela coisinha rosa. Parece que é só um dia. Parece que é só um dia que nós vamos ter respeito. Aí tem aqueles meninos ou entregam a florzinha no farol, né? Um chocolatezinho. E o resto do ano, paulada nas mulheradas, né? Vamos xingar, vamos detonar. Você escuta aí, até mesmo músicas, e que a gente fica pensando, nossa, será que é assim que ele pensa que eu sou? Será que é assim que a sociedade me descreve? 8 de março, um dia significante, importante. Foi uma conquista, porque, através de mortes, nós conseguimos aí alguns direitos, direito de voto, direito de fala, direito de escolha, né? Mas ainda tem muita coisa pra rolar aí. Eu passei por muitos machistas, não é fácil ser mulher, e vocês tão jovens já chegaram a essa conclusão também. Mas a minha pergunta agora vai direto pra Amanda, que a Amanda tá achando que ela vai ficar aí, ó, sem falar nada, de jeito nenhum. Amanda, fala pra mim, fala pra nós, fala pra Luminove Interlagos, fala aí pra todos os nossos amigos, pra todo, pra toda a galera que vai nos ouvir aí. Você, já fez, já teve algum ato, alguma fala machista para alguma mulher? Olha, Tati, me envergonho muito disso, mas sim. Principalmente pelo fato que eu falei que eu cresci numa família extremamente conservadora, e eu fui aprendendo que alguns atos eram machistas e que algumas falas eram machistas no decorrer das coisas, sabe? Então, quando eu era menor, assim, eu tinha muitas falas machistas, muitas situações, principalmente em relação à escola, eu falava, não, eu não posso fazer isso, eu não posso jogar bola com vocês, porque isso é coisa de menino, eu tinha muitas coisas assim, sabe? mas era por influência mesmo da sociedade conservadora. Vocês já passaram com esse negócio de ser coisa de menino? Não vai jogar ou não vai ganhar? Isso é coisa de menino? Fernanda, você, a Fernanda tem uma história muito linda, viu? a referência dela é uma referência masculina dentro de casa. E, Fernanda, sendo criada aí por um homem, você acha que você escutou muito isso? Isso é coisa de menino? Isso é coisa de menina? Você não pode? Você passou por isso? Então, o meu pai, ele, graças a Deus, é uma pessoa com uma mente muito aberta. então, desde quando é só eu e ele, ele me ensinou muitas coisas sobre o mundo feminino que eu ainda precisava aprender e ele nunca me limitou a esse tipo de coisa, sabe? Tipo, isso é atividade de menino, isso é atividade de menina, mas fora de casa eu já ouvi muito isso. Eu sempre fui uma menina muito delicadinha, eu nunca fui no esporte, de querer brincar com os meninos, mas eu já ouvi, por exemplo, eu nunca gostei de calça jeans, eu sempre gostei de calça de molletom, roupa larga, e eu ouvi, tipo, ah, isso é roupa de menino, às vezes eu queria um tênis, ah, mas esse tênis é de menino, e tipo, quem que disse que isso é de menino ou que isso é de menina? Por que eu não posso usar o que eu quero? Sabe? Então, dentro de casa não, mas fora de casa eu já ouvi bastante coisa. Olha lá, a Isa levantou a mão, Isa, fala, você. Assim como a Fernanda disse, em casa eu não passo por esse tipo de coisa, mas eu sempre fui uma menina que gostou muito de andar de skate, usar roupa de menino, que impõe que é de menino, o palário, o camisetão, e eu sempre ouvi muito assim, nossa, você vai levar essa roupa de menino? Nossa, você usa isso? Nossa, você está masculina? Nossa, você anda de skate? Isso não é coisa de menina fazer. Não, gente, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, não é de menino. Cada um pode fazer o que gosta de fazer. Se eu gostei daquela camiseta, eu vou deixar de comprar porque está na sessão masculina? Não. Eu acho isso totalmente fora, acho meio sem noção, porque você se priva de coisas que você gosta por causa dos outros. Isso não não tem nexo. isso realmente é forte, porque se a gente for determinar, se a gente for cair nessa história, realmente a gente não vai conseguir nem dirigir, acho que era por isso que a gente não conseguia dirigir, talvez nem voltar, a Tainá vai falar, se não, gente, a gente vai apanhar aqui, porque ela faz umas caras assim, ai meu Deus, eu quero falar. Diga, Tainá. Tati, você comentou sobre essa coisa de dirigir, né? O meu pai, ele tem uma empresa que se chama Dirigindo Bem, e ele fala que a maioria das pessoas que vão lá são mulheres, que elas acabaram pegando esse medo, tudo isso porque os homens falam pra ela. Então, tal pessoa vai aprender a dirigir com o pai, nossa, mas você não sabe dirigir bem? Nossa, mas isso, aquilo? Então, os homens colocam muita pressão nas mulheres, e às vezes até mesmo as mulheres colocam a pressão nas mesmas, achando que elas não têm essa capacidade, mas com certeza sim. É isso mesmo, essa questão de dirigir aí, ah lá, porque aí o pessoal grita, né? Ai, vai dirigir o fogão! Não é isso? Pois é. Fala, Bia. Eu vou voltar rapidinho na questão da roupa, vou dar referência da Feia, da Fernanda. Assim, você usa uma roupa larga, se você usa de skate, coisas consideradas masculinas, isso não te faz menos mulher, mas a sociedade tem essa visão, entendeu? Mas eu usar uma roupa larga, se eu quiser jogar bola, isso não me faz menos mulher. Então, por que que eu não posso? Quem que impôs que isso é coisa de menino, entendeu? isso realmente é uma limitação completamente desnecessária. Olha, gente, eu estou assim, muito feliz, sabe? De ver aí, primeiro ano, primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano, terceiro ano, e são mulheres que, nem sei se vocês todas se conversam todo o tempo, nos nossos intervalos aí, mas que fantástico, vocês são alunas no Minova, eu não tenho dúvida disso, vocês são pessoas engajadas e que vão realmente ter muito sucesso e vão mudar a sociedade, porque essa nossa conversa vai mexer com muita gente. Muitas pessoas, muitas mulheres, novas, velhas, elas irão ouvir, os homens também, vai falar, nossa, a Fernanda tão quietinha, ela pensa desse jeito, quietinha é nada, não só quietinha não, como ela falou, eu sou uma menina delicada, mas eu gosto de umas coisas, né? Isso tem que ser respeitado, né? O cabelo lindo da Ana, né? Super ousado, é, Amanda, nossa, com esse olhão de gato que ela tem aí, lindíssima, é, não é estereótipo de beleza, não, nós somos mulheres bonitas do jeito que somos e somos empoderadas no sentido de que temos o direito de escolha, né? Nós podemos e iremos mudar o mundo. Diga, Fê! E vale lembrar que se você usa muita maquiagem, se você usa uma roupa mais feminina, se você não gosta de maquiagem, usa uma roupa mais masculina, nada disso, que a Fê falou, te faz, a bio, a Ison, te faz mais ou menos mulher, todos nós somos extremamente fortes, independente da roupa que a gente usa, independente da maquiagem que a gente tá passando, do nosso corte de cabelo, a gente tem que aprender ainda, a gente ainda tem bastante coisa pra aprender, a se unir, a se apoiar, e corrigir umas ou outras quando a gente estiver errada, entender que a gente tá nesse mundo aqui pra sofrer um pouquinho, mas a gente consegue mudar bastante coisa. Sensacional. Gente, eu adoraria muito, muitíssimo da gente continuar essa conversa, mas lembre-se, essa nossa conversa está sendo hoje pro mundo, mas sempre iremos continuar nesse mesmo pensamento. Vocês sabem, eu estou ali à frente do ensino médio, estou aí representando o ensino médio Lumi Nova, o que pra mim é um privilégio estar com vocês, vocês são os meus maiores presentes, todos vocês, e eu faço exatamente aquilo que eu gosto, eu faço aquilo que eu sou uma mulher que faço aquilo que gosto, e é por isso que vocês sempre vão me ver nessa vibe de que tudo a gente pode. Podemos sim, e a gente só precisa de uma coisa, só respeito. Então, esse é o meu recado, esse é o recado da Tati Regina, a coordenadora do ensino médio Lumi Nova Interlagos. O que a gente precisa, somente respeito, mas eu quero ver as considerações finais de cada uma de vocês, eu quero que o quadro agora é a boca no trambone. Vamos lá, Lumi Nova, fala aí, Lumi Nova Interlagos, as considerações finais, o que vocês vão deixar de recado para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu vou começar por você, Tainá, senão ela vai dar um troço, hein? Tainá, fala aí, querida. Tati, primeiramente, só agradecer ao Lumi Nova Interlagos por ter dado essa oportunidade de poder conversar com todo mundo, poder passar essa nossa visão que a gente tem. Com certeza, muitas das coisas que a gente está falando, a gente não aprendeu só dentro de casa, mas também no Lumi Nova Interlagos que respeitamos as mulheres, somos guerreiras, estamos unidas nessa. E acho que a gente tem que viver isso todo mundo, então quem quiser vir para a Lumi Nova, aliás, compartilhar isso com a gente, entrar nessa guerra com a gente, venham. É isso aí, legal, então é, mais uma propaganda da Lumi Nova, então vem, vem ser a Lumi Nova Interlagos. Vai mais, eu quero considerações finais aí, galera, quem é que vai? Opa, Isabela? Nunca desista de ser quem você sonha em ser, nunca desista dos seus sonhos pela opinião alheia, pelas imposições da sociedade, você pode, você é capaz, você vai, você faz, e isso aqui a gente também aprende muito na Lumi Nova, a gente tem igualdade aqui dentro, e eu gosto muito disso, que é todo mundo muito acolhedor e todo mundo sempre respeitando muito o outro, isso é como a Tati disse, é o mais importante, respeito, isso a gente tem aqui e eu amo essa família que a gente está criando, essa família que a gente é aqui e aqui você pode vencer com a gente também, né? Que legal, que legal, quem vai mais? Mais considerações, vamos lá, eita, três mulheres de uma vez? Vamos lá, Amanda, próxima você, Fê? Então, eu achei extremamente necessário isso, pra, assim, é um papo com a gente que é mais novo, assim, saber ouvir nosso lado também, que é uma coisa que é muito comum, assim, eu acho que é extremamente necessário e é que sim, aqui na Luminava de Interlagos, a gente tem muito isso do respeito, a confederação, como eu disse no começo, em momento algum você vai ser desrespeitado por qualquer coisa ou rebaixado e, assim, aqui a gente já está, como a Isabela disse, formando uma família, sabe? Mesmo com tão pouco tempo de escola, a gente já está, assim, todo mundo muito junto, sabe? Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que se juntar e tanto que alguém comentou, eu não vou lembrar quem, desculpa, mas tem que lembrar muito isso, que você não pode deixar em ninguém ou nenhum padrão da sociedade mexer na sua cabeça, você tem que ser do jeito que você é, porque, assim, você não vai deixar, você não vai ser mais ou menos se você ficar se mudando, você tem que ser quem você é. É isso aí, vai, Fê, você! Queria agradecer primeiramente a Tati, que tem me convidado para fazer parte dessa conversa, agradecer a todos os meninos que conversaram, eu amei conversar com vocês, alunos pela primeira vez, e dizer para as mulheres busquerem a força que tem dentro delas, porque a gente é muito, muito forte, mas às vezes a gente esquece disso. E aqui na Luminol, a gente consegue falar sobre o que a gente quer, a gente consegue colocar nossas ideias para fora, e a gente não aprende apenas matérias da escola, a gente aprende a viver, a gente aprende a se relacionar, e a Luminol está sendo um colégio incrível, e você pode participar disso também. Oh, que legal! Obrigado, Fernando, a gente fica feliz. Vamos lá, Bia! Primeiro, eu também queria agradecer a Tati por ter feito esse convite, foi muito gostoso poder debater aqui com as meninas, ver a cabeça incrível delas também, que a gente está evoluindo, isso é muito bonito, e eu queria falar uma coisa que a Tati falou no primeiro dia de aula, aqui não existe privilégio, nem se você é homem, se você é mulher, se você é mais velho, se você é mais novo, então se você vem para o Luminol, você pode ficar tranquilo, porque aqui é todo mundo tratado da mesma forma, todo mundo se respeita muito, os professores nos respeitam muito, estão incríveis com a gente, a Tati não tem nem palavras, que eu já estudei acho que em seis escolas diferentes, e ela foi a melhor coordenadora que eu já tive, ela é extremamente atenciosa, então, aqui não tem diferença, a gente faz o máximo para todo mundo ser tratado igual, e é isso. Ai, meu Deus do céu, essas mulheres, Ana, meu bem, diga. Minhas considerações finais, basicamente, se consiste em, se respeite, respeite o próximo, você tem que ter uma cabeça um pouco mais evoluída para pensar nesses aspectos e tudo mais, então, se você pensa que você não consegue correr atrás, que você consegue, entendeu? É isso aí. Se alguém falou que você não consegue, mostra que essa pessoa está errada, porque é muito bom gostinho de provar que ela está errada, por experiência própria, eu falo isso. Na Lume Nova, realmente, eu me senti realmente muito acolhida, aqui, como todas as meninas disseram, não tem ninguém aponta o dedo no rosto de ninguém, e é isso aí. E essa escola está realmente nos ensinando a viver lá fora, a mostrar como as mulheres se sentem, isso é muito importante, eu acho que a gente está tendo um pouco mais de voz do que a gente já tinha, e é muito importante. Outra coisa que eu esqueci de falar, Tati, obrigado pelo convite de participar, não se esqueçam que vocês têm que se respeitar, não façam isso só porque o outro disse, e aí, é isso. Ah, é isso, é tudo isso, e muito disso é fantástico. Tudo isso é Luminove Interlagos, eu fico muito feliz, eu fico lisonjeada pelo carinho de vocês também, vocês, assim como eu, somos todos novos, né? Chegamos aqui na Luminove Interlagos e somos uma família, muito bendito pela Amanda aí, somos agora uma família, e essa família vai crescer, essa família vai deixar um legado, e vocês são os pioneiros, vocês que vão dar esse exemplo para as novas matrículas, os novos alunos que virão aqui para a Luminove, e eu tenho certeza que é esse ambiente que a gente quer, a gente quer mesmo um ambiente que todo mundo se sinta muito bem, e que venham todos os dias aí dar um abraço na Tati, apesar que não pode abraçar, mas olha, ai meu Deus, como eu amo minhas meninas e meus meninos que são sensacionais. Bom, eu sou a Tatiana Regina, coordenadora do ensino médio, e esse foi mais um Fala aí Luminove Interlagos, espero que vocês gostem, se gostou, curte, se curtiu, compartilhe. Um beijo, gente, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.